Policiais civis da DEAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, foram convidados a palestrar para os alunos da Escola Cândido Portinari do Ensino Médio a respeito do tema cyberbullying. Essa é a prática do bullying por meio do ambiente virtual, como os aplicativos de mensagens e redes sociais. Devido ao aumento dos casos na escola, o convite foi feito. Nós primamos por esse ano iniciarmos logo no primeiro semestre com a campanha sobre as consequências do cyberbullying. Nós já tivemos palestra com o psicólogo para que eles entendam esse lado emocional que pode trazer consequências para quem é vítima do cyberbullying. E agora nós vamos trabalhar sobre as consequências legais do cyberbullying, porque muita gente acha que rede social é uma terra de ninguém. E a gente sabe que não é isso. E falta muita informação. Nós já tivemos resultado agora no início, com as primeiras palestras que tivemos. Nós tivemos casos bem complicados de resolver agora no início do ano. E somente com as palestras e com o psicólogo. E aí os meninos do terceiro ano também pegaram essa causa e já reforçaram essas palestras em sala. E nós já conseguimos resolver um problema muito grande que nós tínhamos aqui, só com essa campanha. O bullying consiste em perseguição, humilhação, intimidação, agressão e difamação sistemática. E os adolescentes que cometerem esse tipo de crime poderão ser penalizados com medidas socioeducativas. Tirando sarro, diminuindo o seu amiguinho, muitas vezes de classe, de turma, de convivência. E hoje tem uma nova modalidade chamada de cyberbullying, que é aquelas ofensas, aquelas injúrias, aquelas difamações que ocorrem no âmbito virtual. Que é o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, de diminuir a pessoa. E esses crimes ocorrem de adolescente para adolescente, de adulto para adulto, contra crianças. O que resulta de diversos problemas psicológicos. E só salientar a todos que a Polícia Civil do Estado de Rondônia, não só de Rondônia, mas como do Brasil, está bem atuante, bastante atuante, para estar coibindo esses casos. Não só na escola, mas como fora da escola. E hoje a nossa vinda aqui foi para repassar para os adolescentes, para as crianças, as penas que elas podem incorrerem, porque o adolescente também comete ato infracional. E existe penas para isso, que inclusive pode chegar até a internação. Hoje aqui, a internação que eu falo é cadeia, no caso cadeia para adulto, internação para adolescente. E hoje vai ser falado aqui com o nosso amigo Gideoni, nosso amigo Reginaldo vai estar explanando, fazendo uma dinâmica aqui com a garotada, para a gente estar ensinando, ensinando, mostrando que não é certo e não é legal fazer isso. Vamos estar mostrando as penas, os artigos também. A escola mandou ofício até a delegacia, e como eu, o Gideoni e o Reginaldo já fazemos esse tipo de palestra, não só essa situação de cyberbullying e bullying, mas também as situações como para adultos que praticam violência doméstica em casa, para as mulheres também a gente fazemos palestras na cidade, e estamos aí para servir a sociedade. Os próprios alunos, depois de receberem palestras com psicólogos e policiais, já estão colocando em prática todo o conhecimento, repassando para alunos de outras séries. Já aconteceu um caso comigo, e é uma situação chata, né? A gente sabe que não é legal essas coisas que acontecem, então a gente se coloca no lugar das outras pessoas. Então a gente quer acolher o máximo possível, inclusive os alunos que chegaram agora na escola, também sofreram algumas consequências, então a gente gostaria de acolher todos os alunos, porque assim como a gente também gostaria de ser acolhido, como nós fomos acolhidos pela escola quando chegamos. Explicar um pouco sobre o que estava acontecendo, informar alguns alunos que ainda não haviam tido palestra, para eles terem ciência de que o bullying é uma coisa errada. Raquel, você também sofreu bullying na escola? Sofri muito, então é uma coisa muito difícil se lidar, né? E aqui como é uma escola praticamente maravilhosa, me acolheu muito, então a gente ajudou, conversou entre si e envolveu ajudar as outras pessoas que são novas aqui também. Porque é uma coisa muito desagradável, isso atrapalha bastante os estudos, a pessoa às vezes pode entrar em casos de depressão, então a gente tenta acolher tudo o máximo as pessoas, né? Qual o tipo de bullying aqui mais vivenciado ou o que vocês viveram? É cyberbullying e também, é porque cyberbullying as pessoas é muito de internet, né? Às vezes eles gostam de se esconder atrás de redes sociais, então às vezes não quer aparecer, mas quer dar um xingamento ali, quer ofender a pessoa de alguma forma, quer citar alguma característica da pessoa, quer ofender. Também em questão de perseguições, assim, sabe? Piadinhas ali, fala sobre o corpo da pessoa, inventa alguma coisa sobre a pessoa, são esses tipos de coisas que já aconteceram. Mas agora está bem tranquilo na escola, que já foram tomadas providências. E agora está bem tranquilo na escola, que já foram tomadas providências.